Uma reação a uma exploração do humano. Eu acho que o Manifesto Popular, as diferentes festas, o boi, o... Ele falou da ciranda, que é melhor que a ilha de Itamaracá. As cirandas, aquelas mulheres, foram um ponto de resistência àquela ocupação estrangeira que ocorreu ali. E a ciranda se deu em torno disso. Quer dizer, a nossa história é tudo isso. Esse movimento vem, tem uma opressão, tem a mais-valia. Não está perdido isso, não. Então, eu vou para a fantasia, que o humano é fantasia também, na medida certa. Então, eu tenho um trabalho opressor e eu me lanço na ciranda, no samba, nos folguedos, em movimentos que me recuperam e que me fazem conhecer e criticar, de certa forma. O trabalho produz a própria crítica do trabalho quando eu vejo a cultura popular nessa relação. E é universal porque eu vejo a Ilíada, de certa forma, que todos nós estamos lendo e relendo, faz parte do nosso lugar. Várias passagens da Ilíada eu percebo nos festejos populares daqui, do nosso lado, em favelas desse Rio de Janeiro, hoje, então. Quer dizer, é do humano, por isso a Ilíada é o que é até hoje. E nós devíamos efetivamente, e como fazer isso, está a pergunta, né? Ler profundamente nossa história, nos reconhecermos nela, para aí aproveitarmos a Ilíada, os Lusíadas, que nós somos também. Então, eu vejo isso junto. Embora não tenham sido produzidos no nosso tempo e nem no nosso território. Nem no nosso. É a dimensão da boa, da não mentirosa universalidade da cultura. Os sambas da década de 20, 30, vou lá porque eu gosto da coisa boa mesmo. Eles retratam nossos caminhos, como a Lusíada, uma grande viagem, retratam a memória, a história sofrida de conquistas, de derrotas e de sucessos também. Então, como é que se faz isso sem cair no consumismo, que é o que vocês estavam falando da grande viagem? Como é que se põe um universitário nisso sem ele ser só um consumista do nosso grande azulão? O que você propõe mesmo, na verdade, é a visão unitária do tempo, e que é indispensável. Sem nostalgia, porque nostalgia é decadência. Mas nos acusam de nostalgia. Mas, na verdade, o processo, eu acho que tudo depende, e aí talvez seja até chover no molhado, mas vou chover no molhado, educação com E maiúsculo, educação com E maiúsculo, tudo é educação mesmo. E esse meio universitário, meio estudantil de modo geral, nós estamos no meio universitário, mas é meio estudantil de modo geral, quer dizer, essa consciência crítica vai resultar do processo educacional. Eu cito logo Paulo Freire, cito Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, cito o exemplo, é preciso citar aqui o exemplo do nosso rei Horácio Macedo, que pretendeu exatamente o que você colocou, unindo o humano, a ida ao ontem como subsídio de consciência crítica, ontem tem que ir, está lá no Camões, é disciplina militar prestante, não se aprende na fantasia, se não o quê? Na práxis, na luta, até na práxis, na luta. E, enfim, é o processo educacional que vai ser. Hoje, infelizmente, o processo educacional ainda não se recuperou. Nós somos professores, sabemos disso. Eu até fiquei preocupado com a manchete ontem dos jornais dizendo que o resultado das melhores universidades devia ao fato de terem professores com mais cursos de doutorado. Eu discutiria isso numa outra ocasião. Claro, mas é um bom tema futuro isso aí. Eu discutiria isso. Nós estamos num empobrecimento radical na razão direta da quantidade de doutores que nós produzimos. Isso numa outra ocasião. Vai ser uma outra discussão essa aí. Quando você lembra que o espírito comunitário, a alegria simples, ela está sempre presente, ainda que nos meios mais dominados pelo grande capital, pela cultura internacionalista, no pior sentido da palavra e tal, veja bem, enquanto o humano existir, ele estará expressando em vários momentos irresistentemente essa dimensão comunitária da vida. No entanto, isso não passa por cima da questão colocada que nós vivemos um problema político, porque esses momentos de humanidade, de comunitarismo, de comunidade, eles estarão a deixar o barco da história livremente correr, estarão cada vez mais sufocados, oprimidos e tendentes a desaparecer. Mas, enquanto houver um humano, mesmo o pior do humano vai ainda ter esses momentos. Em relação ao nosso amigo, eu gostaria de te pedir um favor, que não é para ser cumprido agora, mas também numa outra oportunidade. Quer dizer, eu vou te pedir o seguinte, quando se ataca, ele lembra, o pensamento que defende a cultura espontânea da boa vida e tal, quando se ataca de nostalgia, dá-se a palavra nostalgia um tom pejorativo que pode ser dado a qualquer outra palavra. A qualquer outra palavra. Inclusive, veja bem, como é que a nossa grande mídia, que é reacionária e corrupta, como é que ela trata hoje a ideia de socialismo. No pior sentido que, historicamente, o socialismo pode ter tomado, porque também tudo que está na história, Nailton, tem uma taxa de perversão muito grande. É um fenômeno, aliás, que também pode ser motivo para outra discussão nossa. Então, veja bem, da mesma maneira, eu diria assim, nostalgia, essa palavra pode ser recuperada num outro significado. Num significado porque o tempo é, por natureza, entropizante, desgastante. E é natural que nós vamos perdendo a memória das nossas origens. Tudo no melhor sentido da autenticidade humana. E a nostalgia está na mesma posição, no mesmo status filosófico e tal da utopia. A nostalgia é a utopia lá atrás. Como a utopia, você poderia dizer que a nostalgia lá na frente, porque toda vida boa, todo projeto de vida boa, na verdade, apela, imagina, propõe uma relação comunitária boa. Quando Marx previu o comunismo, falou no comunismo que ele não se estendeu aí, porque tinha outras urgências a cumprir, veja bem, mas sabe-se que ele era o quê? A vigência histórica dele seria a partir do fim da abolição da estrutura de classes opressivas. Está entendendo? Então, veja bem, muita coisa da ideia comunista, isso, inclusive, nem é só marxismo, eu até ousaria dizer que isso é bíblico também, isso é recuperação de uma situação primordial de vida boa. Mas isso eu queria que ficasse para uma outra oportunidade, porque eu queria te dar a palavra para você encerrar, porque nós estamos nos estertores do nosso tempo. Eu vou encerrar, então, para juntar com o encerramento. Fica, então, ainda como sonhadores, quer dizer, que caminho, quando o Ivan lembra, ainda que nos lugares, você sai da cidade, da grande metrópole, e você nos lugares percebe, ainda que sufocado também, porque mesmo, se pega a população ribeirinha do Velho Chico, do São Francisco, é um ninho fantástico de flexibilidade e de culturas brasileiras, daqui de Minas à lagoa, e as crianças mergulhando no rio, saindo do rio, pisando e dançando e mostrando, fazendo essa resistência para alguma coisa, ainda que no sufoco. Então, eu pergunto, e fica uma provocação talvez para um próximo também, não estará a cidade efetivamente falida e não será um erro querer trazer esse movimento para a cidade, ainda que como estudos, para a cultura, é a nossa identidade, é a nossa, mas ela está mantida e existe enquanto identidade nos diferentes lugares. Um caminho político, esse da redistribuição de renda, que foi um pouco falado aqui, e manter, porque essa cultura, essa é do humano, é humanista, como eu disse, ela está lá, estará lá e existirá sempre. Você disse, quanto houver humano, ela estará. Mas ela revivescerá tanto mais, quanto mais o agente social, hoje miserável, perdido nos confins do nosso interior, que ele possa ganhar uma voz social, uma voz política. Senão, vai ficar sempre assim uma decantação saudosa. Eu gostaria que você levasse muito em conta o início da questão que ele te levantou, sobre o que era necessário, se é algum caminho para superarmos isso, mas perdoando a gente de te impor um tempo assim, porque nós estamos na agonia do tempo. Eu só acredito que haverá um caminho quando se transformarem radicalmente as estruturas sociopolíticas do nosso país. Mas até lá, esses encontros favorecem. Claro, faz parte da transformação. Espero isso. muito longe. Eu encerraria dizendo que a dissemântica está sempre a favor do poder. A nostalgia realmente virou o socialismo. O futebol brasileiro, romântico, que é o autêntico futebol brasileiro, passou a ser romântico. Isso é uma coisa terrível. Na época do golpe militar, os subversivos, olha a dissemântica, eram os que estavam defendendo a Constituição. Os subversivos não eram os conspiradores. Olha a carga semântica, como ela é perigosa. É exatamente isso. A dissemântica, como é perigosa. Como nós já temos um minuto, eu queria te lembrar, no programa passado, nós tivemos até que falar, eu mesmo até que falei, que um colega criticava o futebol nosso da década de 70, porque ele viu o último jogo e Gerson era lento demais. Está a serviço dessa dissemântica. coisa tão romântica. Eu encerro só com uma recomendação ao público universitário, de uma geral, não só nós, que venham aqui à Faculdade de Alonso conviver conosco um pouquinho e ver o trabalho comunitário que nós fazemos. Não é apenas uma teoria, não. É um trabalho extraordinário comunitário, na praxis. Portanto, se aprende na praxis também. E obrigado por conviver com vocês. Olha, muito obrigado, professor Ivan Proença, sempre iluminando com as suas lições. e Nailton, que é persistente dessa iluminação também. Muito obrigado. Esse foi, então, o segundo encontro dessa série. E nós estaremos aqui no outro mês com um novo debate com outro intelectual que falará sempre sobre um assunto da contemporaneidade nacional e mundial. muito obrigado pela atenção. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.